Oi, eu sou a professora Marcia Ney, coordenadora do curso de medicina Unigran Rio Áfia do UticaX. Eu trouxe três motivos para você se inscrever no nosso vestibular. Tecnologias educacionais que te acompanham do primeiro ao último período do curso. Corpo docente altamente qualificado e laboratórios de simulação realística de última geração. Se você tem um sonho de estudar medicina, venha conhecer Unigran Rio Áfia e vivenciar essa experiência.